Nesse vídeo eu vou te ensinar a como utilizar uma inteligência artificial dentro do próprio WordPress para você criar conteúdo de forma ilimitada. Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do canal Aprendendo Sites. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo e antes de mais nada eu peço que você não esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal caso você tenha interesse em aprender tudo sobre WordPress, sobre Elementor e sobre criação de sites, beleza? Vamos lá então! Beleza pessoal, vamos lá então, estou aqui no meu painel do WordPress e eu vou ensinar aí para vocês na prática a como criar conteúdo aqui, seja posts de blog ou até mesmo páginas utilizando a inteligência artificial, tá? Nesse caso aqui eu vou utilizar a inteligência artificial da Hostinger, pode ver que eu estou aqui com o plugin da Hostinger e quando eu clico aqui tem a opção de criador de conteúdo com IA, tá? Só para contextualizar, eu estou nesse blog aqui, vou vir visitar o site, eu estou nesse blog aqui esse aqui é um blog que eu criei do zero aqui no canal, tá? Em outra aula, ele tem aqui as categorias, tem as postagens então inclusive se você quiser aprender a como criar esse blog do zero aí, utilizando o WordPress e o Elementor eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo, você acessa o link e você aprende depois, tá? É uma aula aí, enfim, bem completa, bem detalhada e aqui nesse blog, então, eu não usei nada de inteligência artificial, tá? Eu fiz essa aula separada agora aqui que eu estou gravando e nessa aula sim eu vou ensinar você então a como utilizar a inteligência artificial para facilitar bastante a sua vida, tá? Vale ressaltar que esse blog aqui, quando eu criei ele, eu contratei a hospedagem da Hostinger, tá? E a gente só consegue utilizar essa inteligência artificial aí, contratando a hospedagem da Hostinger, beleza pessoal? Então, caso você ainda não tenha a Hostinger aí, enfim, não seja cliente da Hostinger, eu vou estar deixando esse link aqui na descrição você quer um link aí com desconto da Hostinger, você pode vir mais para baixo aqui, ó e aqui basicamente eles têm três planos, tem o plano Premium, o Business e o Cloud Startup, tá? O que que acontece aqui? Esse plano Premium, você não consegue gerar conteúdo com inteligência artificial, ó Porém, a partir desse plano Business aqui, ó, você já consegue gerar conteúdo aqui, ó com inteligência artificial, então se você quer utilizar esse recurso aí eu recomendo que você contrate o plano Business ou um plano aí, enfim, superior, ó você pode estar vindo aqui, adicionando ao carrinho, tem um cupom de desconto também ó, aqui você escolhe então o ciclo de pagamento, por exemplo, ah, que é só um ano, bota um ano aqui cria a conta aqui, bonitinho seleciona aqui o método de pagamento, cartão de crédito, Pix, boleto e aqui, ó, você pode estar utilizando o cupom aprendendo sites aqui vou aplicar ó, e aqui dá 10% aí de desconto extra, tá? e aí você faz, enfim, a finalização aí faz a compra normalmente, tá? e aí quando você acessar, então, o seu painel aqui do WordPress pela primeira vez, né? enfim, você vai ter aí o seu domínio, o seu WordPress quando você acessar pela primeira vez você vai cair nessa aba aqui, ó e aí você pode estar clicando aqui, ó, em criador de conteúdo com IA e aqui então que a mágica acontece e cara, eu achei essa função realmente muito legal por quê? Porque antigamente pra você criar um post aí na internet, você teria que você mesmo criar né, coisa que todo mundo sabe que demora literalmente horas pra fazer né, não é tão simples criar uma postagem ou você teria que contratar aí um redator, um copywriter aí enfim, alguém pra estar fazendo isso, né? e hoje, felizmente, graças a essas tecnologias a gente consegue fazer isso literalmente em minutos em questão aí de um minuto, dois minutos, tá? então, por isso que realmente eu acho que vale a pena você vir aqui e contratar esses planos aqui da Hostinger, né? porque pro seu site tá online você vai ter que pagar de alguma maneira, né? então, já que você vai pagar, paga algo legal que você vai ter aí a inteligência artificial ilimitada pra você utilizar, né? a gente sabe que tem outras inteligências artificiais como, por exemplo, o chat GPT, né? que ele também cria textos, postagens só que aqui você tem uma vantagem, ó, que ele cria direto dentro do WordPress e ele é muito mais assertivo, ó, ele já sai bem mais, assim, digamos, otimizado do que o chat GPT, né? então aqui, ó, ah, só uma observação também deixa eu vir aqui em sites quando você comprar ali o seu site ali, seu plano da Hostinger, ó, vai ter aqui os sites vou vir aqui em gerenciar e caso não aparecer pra você aqui, ó, ou você excluir aqui os plugins deixa eu vir aqui nos plugins ó, tem esse da Hostinger e tem o IA Assistente da Hostinger, tá? esse plugin aqui do IA da Hostinger você não encontra ele aqui na biblioteca de plugins do WordPress, ó vou vir aqui em adicionar plugin ó, vou copiar aqui ó, você não encontra ele aqui, tá? você só consegue ter acesso a ele através daqui, tá? então se você não tiver instalado ele aí no seu WordPress aí na Hostinger vai aparecer uma mensagenzinha aqui pra você instalar ó, exatamente aqui onde eu tô com o meu mouse e daí você clica e ele instala ali automaticamente, beleza? só pra ninguém ficar na dúvida se você tiver qualquer outra dúvida também deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo, beleza? ó, vou vir aqui então criador de conteúdo com IA vamos fazer na prática então aqui pra mostrar como que funciona, ó que texto você quer criar hoje? então aqui você vai escolher o tipo de conteúdo você pode criar posts aí pro seu blog ou também você consegue criar páginas, né? ou páginas de destino também nesse caso eu vou deixar selecionado aqui a opção de posts, tá? aqui o tom de voz então você pode deixar neutro ou enfim, formal, confiável, amigável, divertido isso aqui vai variar muito aí com o seu objetivo o seu nicho, né? cada nicho vai variar então você escolhe aqui o que mais faz sentido pra você nesse caso aqui eu vou deixar neutro mesmo, tá? aqui o tamanho do conteúdo então se você quer um conteúdo mais curto um conteúdo médio ou um conteúdo longo nesse caso aqui, ó eu vou colocar um conteúdo longo, tá? e aqui, ó você quer gerar conteúdo sobre o quê? e aqui então é interessante que você descreva aqui pra inteligência artificial exatamente o que você quer quanto mais você descrever aqui mais assertiva a inteligência artificial vai ser aí na elaboração do artigo então aqui eu vou dar como meu exemplo, tá? eu vou descrever um post aqui sobre criação de sites em WordPress, tá? então vou colocar aqui me descreva um artigo sobre criação de sites com WordPress e Elementor ó, vou deixar assim aqui embaixo, ó quais as palavras-chave de foco do seu conteúdo? aqui tá como opcional porém é de extrema importância que você preencha isso aqui pra ele ser mais assertivo ainda então eu quero que nesse meu conteúdo apareça várias vezes a palavra WordPress WordPress, a palavra criação de site eu quero que apareça também a palavra Elementor eu quero que apareça também plugins, temas vou colocar aqui também vendas online site opa, site não foi, tá? porque eu já coloquei aqui criação de site então vou deixar essas palavras aqui e esse aqui então é o artigo que eu quero que a inteligência artificial me descreva, tá? eu recomendo que você faça essa configuração é bem feita pra ele gerar, enfim, um artigo aprimorado, né? inclusive aqui com um conteúdo com SEO, né? é muito importante o SEO pro seu artigo ele ser bem ranqueado no Google enfim, vou clicar aqui em gerar conteúdo e aqui a gente espera um pouquinho e beleza pronto, passou acho mais ou menos um minuto aqui eu pulei o vídeo e tá aqui, ó então ele gerou inclusive uma imagem aqui, ó na verdade essa imagem eu acho que ele pegou de banco de imagem enfim, tem uma imagem aqui você pode estar clicando então pra utilizar essa imagem aqui como a imagem destacada aí do seu post, né? aqui no no WordPress e também você pode marcar essa opção aqui pra inserir a imagem no conteúdo nesse caso eu vou deixar a imagem só como imagem destacada também recomendo que você deixe marcado aqui essa opção e aqui, ó a importância da criação de sites com WordPress e Elementor e ó, então ele foi gerando aqui ó, ele gerou tudo isso aqui olha só deu um, enfim, um artigo aí bem grande, né? plugins e temas ó tem até uma conclusão olha só deu 1981 palavras então realmente deu um artigo aqui enfim, bem interessante mesmo, tá? aí eu posso vir aqui, ó editar como rascunho obviamente, né? você vai querer fazer alguma edição aí, né? principalmente se você tem um blog online é sempre interessante aí no final você indicar algum produto algum serviço, né? ó agora ele puxou já aqui o editor do WordPress, né? o editor padrão aí de posts e você pode estar editando aqui, ó você pode vir aqui pode editar o título e pode editar aqui todo o texto clicando e editando, tá? nesse caso vou deixar assim mesmo, né? porque é só pra aula pode vir aqui em post, ó ele já puxou aqui a imagem destacada aqui as tags também ele puxou categoria ó, ele puxou aqui vou clicar aqui em publicar ver post e olha só tá aqui então o nosso post aí criado com inteligência artificial em questão de minutos dentro do WordPress, tá? e aí ó, posso vir aqui no meu painel posts todos os posts e aqui você faz a gestão desses posts, tá? esses posts esses posts aqui, ó pra baixo desse segundo aqui, ó são todos que eu criei antes com, enfim só fictício mesmo, tá? textos fictícios e esse aqui então com inteligência artificial eu posso vir aqui posso tá editando ele enfim fazendo todas as configurações beleza? mas me conta aí nos comentários se essa dica foi útil pra você enfim se você gostou desse vídeo se você quer mais vídeos como esse aqui no canal beleza? valeu e até a próxima o o o o o o o o